Fala família, tudo bom? Uma satisfação tremenda de apresentar a vocês o meu parceiro, o meu patrocinador representado aqui por Jonas BNP Seguros e Consórcios Isso aí E antes de falar qualquer coisa antes de deixar até você falar minha satisfação, cara de ter um parceiro como vocês e eu vou contar antes de você contar, falar o que é a BNP através de uma desgraça da minha vida que foi o acidente que vocês vieram foi através de um problema de um acidente que eu sofri o último acidente com a Sitcom que vocês entraram em contato você e o Renan entraram em contato comigo e a gente fechou essa parceria era a parceria que eu falei pra você que era a que faltava porque eu não tinha um parceiro seguradora, corretora e consórcio e pra facilitar a vida dos meus inscritos e vocês caíram do céu sabe e aí fechamos a parceria todo mundo sabe e o melhor de tudo quando eu vejo que os meus inscritos fazem questão de dizer que vocês têm um atendimento excepcional e eles escrevem nos comentários me mandam mensagem eu fico até arrepiado porque é meu nome que tá em jogo né e aí quando eu ouço tipo, pô Jonas ontem mesmo eu recebi uma mensagem falando, pô Jonas ontem na live na live eu fiz uma live ontem da madrugada agora eu assisti um pedaço e o inscrito meu botou lá o Jonas é nota 10 e uma inscrita minha fez questão de escrever então galera eu tenho que fazer esse preâmbulo porque poxa, não tá fácil achar patrocínio não é fácil achar uma empresa que queira apoiar um canal e que acredite como vocês acreditaram então muito obrigado obrigado por vocês serem honestos parceiros e fazerem bons negócios com os meus inscritos obrigado então aqui ó com vocês BNP seguros e corretora corretora de seguros e consórcio vamos lá pessoal é o que uma corretora de seguros a corretora de seguros ela é intermediadora entre a seguradora e o cliente final tá tem muita gente que acha que a corretora de seguros trabalha pra seguradora e é justamente ao contrário a corretora de seguros trabalha pro cliente final é a corretora que vai tentar negociar o melhor preço é a corretora que vai ir atrás de pagamentos caso tenha alguma coisa faltando em atraso é a corretora que vai lhe orientar na hora que você precisa entendeu então a corretora de seguros a lei dos seguros ela determina muito claro que uma seguradora ela não pode vender o seguro diretamente pro cliente final por quê? porque o cliente tem que saber que tá comprando e através do profissional corretor de seguros ou da corretora de seguros que a gente faz a intermediação e vocês devidamente registrados no SUSEP explica o que é a SUSEP a SUSEP é a superintendência de seguros privados do Brasil a SUSEP é como se fosse uma OAB só que dos seguros ela que normatiza ela que regulamenta e pra uma corretora de seguros funcionar hoje ela tem que ter uma permissão e um número como se fosse o da OAB que é o número da SUSEP ou o CREMEB né pra ordem dos médicos e através desse número tem um profissional responsável pela corretora tá e a gente faz a intermediação ou seja o corretor de seguros ele nada mais é do que o vendedor o advogado o consultor do cliente final a gente trabalha pro cliente não pra seguradora as seguradoras são nossas parceiras tá vocês buscam as melhores seguradoras de acordo com o perfil do cliente buscam e até porque o mercado muda né Chico por exemplo hoje a gente trabalha com 14 seguradoras dentro das quais 6 tem seguro pra moto tá 14 vamos lá das 14 que vocês trabalham 6 trabalham com motocicletas 6 trabalham com motocicletas tá você lembra de cabeça as que trabalham com motocicletas claro ó a campinha de todas que é a queridinha que é a melhor a do custo-benefício Surrai seguro Surrai Surrai é boa né porque ela entrega um seguro cara que não pesa no bolso da pessoa livra a pessoa de uma situação que né de um roubo de um assalto que é traumático a minha vai ser Surrai não depois mais nada quanto a Surrai depois a gente vai contar depois a gente vai contar mas a Surrai tem aquele custo-benefício que às vezes a pessoa né principalmente para as pessoas que trabalham com moto que deixam a moto na frente do condomínio sim então a gente consegue ótimos preços para esse tipo de profissional o profissional dá duas rodas dá duas rodas o entregador o mototaxista já já a gente vai falar a importância desses caras terem seguro mas vai lá Surrai Surrai Porto Seguro Sul América Seguros HDI Seguros e temos a Mafri e a Allianz todas boas essa de moto tá pessoal fora isso a gente ainda trabalha com a Liberty com a Lira com a Itaú com a Azul eu só lembro de cabeça Azul Tóquio Marine Tóquio Marine boa então são nossas queridinhas Brasil inteiro né Brasil inteiro todo território nacional todo território nacional assim como um advogado né um médico tem uma licença para trabalhar a gente também tem nossa licença que nos permite trabalhar em todo território nacional certo deixar claro novamente aqui muita gente está confundindo achando que a BNP é uma seguradora BNP é uma corretora de seguros e a função da BNP é encontrar a melhor seguradora agora além de seguros que a gente vai voltar já já que eu vou perguntar da galera que trabalha nas duas rodas e da pessoa comum mesmo que vai se deslocar para o trabalho e eu quero falar de moto grande também e motos antigas que você disse que algumas motos antigas dá para segurar também eu quero saber de consórcios tem muito inscrito no meu procurando consórcio bastante tem até gente mais interessada do consórcio do que do seguro especialmente da parte que é queridinha do pessoal então me fale aí me fale especificamente da parte o que a galera está buscando pronto então pessoal como é que funciona um consórcio pessoal consórcio nada mais é do que uma compra programada consórcio ele surgiu de funcionários do banco do Brasil na década de 50 ou 60 não sou muito bom de data que se reuniram fizeram uma caixinha para comprar um bem cada um então cada um dava um dinheirinho e cada um desses que se associaram dava o dinheiro para essa pessoa ele lá comprava o bem no outro mês do outro dava aí surgiu daí o negócio de consórcio hoje a gente trabalha com três administradoras de consórcio nós somos representantes de três administradoras a Porto Seguro muita gente só acha que Porto Seguro só tem seguro a Porto Seguro trabalha com consórcio há mais de 40 anos as pessoas não sabem disso a Rodobens que é a nossa parceira mais forte e você fala que faz consórcio de absolutamente tudo que na Rodobens se a sua esposa quiser fazer cirurgia a plástica a gente faz no consórcio cara botar um silicone não silicone cirurgia tratamento dentário pós-graduação aí você tinha se liga pós-graduação a pessoa se formou na faculdade tá com dinheiro curto é a gente vai conversar sobre isso então a Rodobens ela tem todo tipo de produto de consórcio desculpa eu não sabia não dá pra botar silicone viagem tudo que você imaginar tratamento dentário ou NBA uma reforma de uma casa de um cachorro que você queira fazer você pode fazer tudo isso então assim é aquela coisa se programar como é que se programa por exemplo vamos supor que um profissional lá do tá se formando pra direito tá no último ano dele tá pensando já em fazer uma pós-graduação um NBA ou o que seja cara entra no consórcio no último ano ele vai pagar lá a gente tem parcela de consórcio de 200 reais 200 reais então você vai se programando se formou você já tá lá você já pagou um ano inteiro o consórcio nada mais é do que uma carta de crédito ele é uma carta de crédito vamos explicar agora vamos focar agora em moto eu gostei muito disso galera só uma coisa se vocês tiverem dúvida tá aqui aqui embaixo tá o telefone aqui na descrição tem o telefone da BNP aliás todos os vídeos tem um telefone contato whatsapp 24 horas e tamo 24 horas mesmo os caras não dormem tamo 24 horas mesmo se a gente não puder responder num momento pode ter certeza que quando a gente sair de algum lugar ou chegar em casa a gente responde na hora quando eu falo 24 horas não é sacanagem ontem mesmo o Eric ele responde eu tinha acabado de falar com o Chico ele falou um inscrito para o Apache eu liguei para ele liguei duas vezes não atendeu o telefone eu vou subir vou ligar de novo eu tenho um compromisso mais tarde mas quero deixar umas 10 horas não foi por aí 11 e pouca da noite mas assim a gente atende já atendi já depende da situação ainda mais seguro se trata de patrimônio de pessoas então às vezes a pessoa tem um seguro não conseguiu renovar tá dois dias sem seguro você tem que atender a pessoa entendeu? no final de semana porque o patrimônio dela é numa dessas que às vezes por um dia ou dois dias que não renovou uma pólice ou deixou de fazer um seguro que acontece alguma coisa agora vamos falar da Apache muita gente está procurando consórcio da Apache como é que você está lidando com isso? porque você não esperava que houvesse da parte dos meus inscritos uma busca tão grande por consórcio ainda mais por essa moto que é lançamento eu tenho feito muita publicidade me conta aí assim a Apache tem uma carta de crédito hoje para a Apache porque a depender da região está a questão do frete então a gente tem duas cartas de crédito hoje que a gente faz para a Apache que é uma de R$ 13.000 e uma de R$ 13.600 porque a depender da região depender da montagem e aumentou o preço ela está agora por R$ 13.000 pois é então a gente sempre tenta fazer uma carta um pouquinho maior do que o valor da moto porque sempre tem alguma coisa tem um frete tem uma montagem e vamos supor se a gente fazer uma carta de R$ 14.000 a moto custa R$ 13.000 porque você tem poder de barganha porque o consórcio vai ser pago à vista você paga o consórcio ela vai chegar lá na concessionária vai pagar à vista essa moto a carta de crédito ela vale ela vale como grana vale como grana então você pode barganhar à vista quanto é essa moto aqui à vista essa moto à vista é tanto você vai chegar lá não tem uma carta de crédito aqui ele não tem nem o que falar porque ele vai receber à vista e ele não tem nem o que dizer ah é carta de crédito não não é à vista ele vai receber à vista não existe é hoje qual o valor da parcela mais ou menos ó tem o valor da parcela da Apache hoje que eu tenho R$ 277 um plano de 60 meses tá na carta de R$ 13.046 ou R$ 49 para 6 anos e o lance lances a questão do lance é variável isso é verdade eu estou apertando tua mente o que a gente faz é complicado falar aquela coisa pessoal é a pessoa quando vai fazer um seguro ou adquirir um consórcio tem que falar para quem está fazendo a consultoria para ela como é que ela quer fazer por exemplo às vezes a pessoa quer fazer um consórcio mas não Jonas eu quero fazer um consórcio daqui a dois anos eu tiro essa moto eu quero pagar meu negócio planejar realmente minha compra então assim a gente tem que analisar o perfil da pessoa para o consórcio também porque às vezes a pessoa tem um dinheirinho ou vai receber um dinheiro para a gente planejar nela porque a depender de como ela queira adquirir dar o lance a gente encaixa ela em determinados grupos tem grupos novos que o percentual de lance é um pouco maior os grupos em andamento já o percentual diminui só que os grupos em andamento por serem em andamento o prazo é mais curto e a parcela um pouco mais alta mas em compensação a chance de ser contemplada é maior então cabe a vocês quando virem até um consultor falar Jonas eu quero para tanto vou receber um dinheiro tanto como é que a gente consegue fazer isso eu posso pagar tanto por mês isso é importante por quê? porque se a pessoa está precisando de adquirir logo a carta provável que ela já tem uma grana para dar um lance sim muita gente já tem uma grana já vai nesse intuito então já tem uma grana para dar um lance a gente chega lá e encaixa ela no melhor grupo para ela ser contemplada ou no caso que a pessoa queira realmente planejar não Jonas daqui a três anos ou quero dar para o meu filho que vai fazer 18 anos de presente botando um prazo mais longo para a parcela ser mais justa outra coisa formas de lance a Rodobens vou falar da Rodobens porque é parceira nossa que tem um seguro consórcio específico de moto a Porto Seguro ela não tem um produto moto ela tem um produto automóvel só que a depender da moto a gente encaixa nesse tipo de grupo por causa do valor da carta que a carta da Porto é a partir de 32 mil reais certo tá a da Rodobens a partir de 6.700 já melhora né que o valor é baseado na Popzinha na Popzinha tá então todo consórcio ela tem que ter uma moto no final como base por quê? porque através dessa moto que eles vão fazer os reajustes para as parcelas tá pessoal o que que acontece uma moto que hoje custa 6.500 vamos supor que se tu adquire essa carta daqui a dois anos não vai valer mais 6.500 e tu perde poder de compra então o que que acontece se essa moto aumenta 2% o valor final dela sua parcela aumenta 2% e seu crédito também aumenta 2% as pessoas acham que só vai é agregar na parcela e não ela agrega na parcela mas agrega no valor da sua carta também então para a pessoa não perder o poder do dinheiro dela né naquele exato momento existe esse tipo de reajuste tá e quando o cara quer botar também se quebrar alguma coisa na moto pronto aí já é bem tocado pessoal existe hoje dois tipos de seguro para a moto tá é o seguro com cobertura compreensiva tá que popularmente todo mundo fala diz que é seguro completo tá é o chameleiro de seguro completo nada mais é do que o seguro com cobertura compreensiva que é ou seja a cobertura compreensiva ela abrange todos os riscos tá roubo, furto perda total perda parcial fenômenos da natureza você pode adquirir também uma cobertura contra terceiros tá isso é importante né se você bater num carro bateu no terceiros você pode estar adicionando e o seguro de roubo e furto tá moto só tem isso só existe esses dois tipos de seguro tá e tem algumas coisas que a gente pode estar adicionando também mesmo sendo completo tipo o que uma proteção contra retrovisor e lanterna você pode estar adicionando isso a sua dependendo da moto é bem caro pois é você pode estar adicionando isso tá você adiciona isso por exemplo está lá no trânsito esbarraram levaram a lanterna ela tem um custo de franquia específica que normalmente custa entre 15% e 30% do valor da peça então você tem essa co-participação tá ou seja é um tipo de cobertura que vai fazer você economizar dinheiro legal tá eu tenho franquias de parabrisas vou dar as aulas para o meu carro que é mais fácil de um cliente meu agora fechei o seguro dele teve um problema com o parabrisas ele fez um orçamento por fora deu 1.200 reais é um NX35 o parabrisas dele falei não o seu seguro tem cobertura deu quanto 1.200 reais o orçamento do parabrisas dele e a franquia deu quanto 270 legal então ele chegou lá ele pagou 270 Autoglass Autoglass que é a que tem a maior parceria com as seguradoras tá então se tiver algum problema de qualquer tipo de lanterna parabrisas vai lá pagou a parte dele franquia nada mais do que a parte obrigatória do segurado tá ele pagou fizeram o reparo tudo certinho em relação a motociclista mesmo trabalhador tem muitos que fecham mais roubo e furto é isso? a maioria fecha roubo e furto a maioria fecha roubo e furto e aí fica na faixa de 500 reais cara eu posso lidar com esse valor porque é como ele disse como a gente já tem já né uma expertise no mercado a gente tem como falar uma média tá pessoal é o que é Honda Fan essas motos mais visadas também também a gente faz mas é essa faixa de preço é chutando mesmo eu fiz uma simulação ontem de um inscrito seu cara ele quis que ele fizesse a simulação da Apache certo e da Titan 160 pronto já boa referência boa referência o da Apache seguro de roubo e furto ficou em 800 reais todas as duas zero quilômetro a da Titan ficou em 1200 legal viu tá 1200 reais 1200 reais ficou da Titan e aí qual foi a modalidade roubo e furto roubo e furto além disso além das coberturas de roubo e furto ele tem uma assistência o que é assistência pessoal qualquer tipo de problema que você tem pode estar assistência furou o pneu da moto não precisa forçar até uma borracharia riu a bateria vai lá um rapaz dá uma chupeta e ele já leva as baterias caso a professora queira comprar na hora com desconto ainda tá ele vai lá dá chupeta porque tem baterias você dá uma chupeta ela consegue viver aí mais uns 2, 3 meses mas tem umas que morrem então não adianta o cara fazer uma chupeta não andar então ele já leva a bateria até a maquininha de cartão de crédito profissional já anda chega lá ele mesmo faz análise tá ele vai lhe oferecer tá você não é obrigado a comprar com ele tá certo então você é um consumidor como qualquer outro se você achar que o preço dele não vale a pena normalmente vale porque você tem um desconto dá por ser segurado tudo parceria de seguradoras tá então quem presta serviço gerações parceria de seguradoras então você consegue um desconto melhor mas se você não quiser ele vai lhe dar assistência se não pegar ele vai guinchar a sua moto vai levar para que você queira tá galera é o seguinte pra gente fechar deixa aqui seu recado seu convite para os meus inscritos desconto preço bom vou fazer uma coisa melhor para a gente fechar qualquer pessoa hoje que tem já uma pólice que está perto de vencer queira fazer uma renovação a gente consegue baixar seu preço tá se você está pagando hoje dois mil reais no seu seguro vai vencer daqui a um mês entre em contato com a gente que a gente baixa esse valor os contatos estão aí estão aqui embaixo e qualquer pessoa que já tem uma cotação em mãos até que de outro corretor pô eu estou com uma cotação em mãos traz essa cotação para a gente que a gente baixa essa cotação para a gente finalizar mesmo eu queria deixar aqui um convite para vocês para vocês mandarem as perguntas de vocês manda as perguntas o Jonas tanto o Jonas quanto o Renan que vai estar aqui na próxima o Renan ele está lá no sul está tomando vinho está tomando vinho na Sarraial o vinho da mãe que ele pega o bandido traz para mim hein traz para mim hein Renan Renan vai estar aqui na próxima ia estar aqui sábado esse mês só que infelizmente foi vítima da Vianca da Vianca né traz meu vinho viu Renan enfim em breve o Renan vai estar aqui também para tirar as dúvidas então fica meu convite aqui para vocês manda para o falicom arroba chico sepulveda.com.br as dúvidas de vocês o Jonas vai tirar todas as dúvidas então agora no próximo vídeo não vou dizer o próximo mas os próximos vídeos a gente vai fazer as respostas as perguntas de vocês beleza e só um lembrete o cara que mora na roça que mora lá na roça ele pode fechar um seguro com você? pode fechar um seguro só precisa da internet se ele tiver um celular ele vai fazer ele vai fazer a vistoria para fazer o seguro ele não precisa nem de internet ele só vai precisar de internet caso a seguradora exija a vistoria certo e ele tem como baixar o aplicativo mas nesses casos a gente faz o que? manda a empresa lá na terceirizada da seguradora para ir fazer a vistoria qualquer lugar do Brasil qualquer lugar do Brasil então independente galera se tem o whatsapp DDD71 ou o do Renan que é 54 os caras fecham seguro para o Brasil inteiro por isso que eu topei essa parceria e eles me buscaram porque eles entenderam que aqui o canal ele não é um canal regional não é um canal local ele é nacional então atende a todos nós todos nós tá e aí na semana que vem a gente vai fazer o vídeo com a sitcom eu mesmo fazendo a vistoria da moto isso o processo é simples meu irmão você não precisaria nem de orientação mas eu vou estar lá ele vai estar lá ele vai estar lá é tão simples o processo Jonas obrigado cara nada meu irmão tamo junto fica aqui ele está à disposição de vocês 24 horas whatsapp pode mandar o áudio mandar a pergunta ele já se coloca à disposição sempre eu fico muito feliz por isso e é isso galera a partir de hoje manda as dúvidas BNP colado com a gente nosso parceiro de seguro e consórcio tá bom beijão galera obrigado viu tamo junto galera Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal